Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias a segunda edição dessa terça-feira pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E hoje tivemos novidades importantes, o Vasco anunciou mais duas contratações. Finalmente o Vasco voltou a anunciar contratações. São jogadores aí que não agradam o torcedor, duas contratações contestadas e dois jogadores que a gente já vinha falando aqui sobre a possibilidade deles serem anunciados a qualquer momento já há algum tempinho. Vamos falar aqui desses jogadores, vamos falar também da situação do Luiz Amaridia que é mais perto do Vasco, faltam aí poucos detalhes pra essa negociação ter um desfecho. Enfim, muita coisa aqui pra gente conversar, vamos falar também sobre patrocínios. O Vasco divulgou hoje de forma oficial que tem dois patrocinadores fechados e que em breve vão anunciar esses patrocínios. O Vasco também tá um mistério danado, né? É lateral que tá fechado e não anuncia. É patrocínio que tá fechado? Não, daqui a pouco, pelo amor de Deus também, né? Enfim, depois da vinheta a gente conversa aqui sobre tudo isso. Antes você deixa o like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante. Tamo junto, rodou a vinheta. E então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo que tem o apoio do OneFootball. Mercado de transferências rolando e pra você ficar bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. O vai e vem do mercado, jogadores saindo, jogadores chegando, jogadores mudando de clube. Uma forma de você ficar sempre atualizado é tendo OneFootball no seu celular. É um aplicativo gratuito. Começou Copa São Paulo de futebol júnior. Você quer acompanhar a tabela lá, os principais jogos? Baixe o OneFootball. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Como eu disse, é um aplicativo gratuito. Você pode baixar com o link na descrição ou apontando a câmera do seu celular no QR Code que tá na tela aí e baixando de graça. OneFootball, parceiro do canal Machão da Gama e também do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, esse 2022 tá complicado, hein? Começou complicado pro Vascaíno. O Vascaíno já tá preocupado aí com o futuro, como vai ser essa temporada de 2022. Que parece, né, que vai ser ainda mais complicada do que 2021, infelizmente. Esse início, esses dois primeiros dias aí de trabalho, podemos dizer assim, né? Desde que o Vasco se apresentou ontem, estão aí assustadores. O Vasco se apresentou ontem com um elenco que não tem como nem formar um coletivo. Não tem como o Zé Ricardo dar um coletivo, porque tem poucos jogadores e desses poucos, cinco são goleiros, né? A gente entende, tudo bem. A gente quer a limpa no elenco, essa limpa tá acontecendo, mas tá tudo muito devagar a reposição, né? Daqui 20 dias já começa o Campeonato Carioca. E aí, com que time o Vasco vai disputar o Campeonato Carioca? Aí, durante o Campeonato Carioca, a gente vai ter que escutar aquela ladainha de novo de que, não, o Carioca é uma preparação. Durante o Carioca, a gente vai reforçando a equipe pra que, na Série B, a equipe avance, né? Pra que faça uma boa Série B. O mesmo discurso fracassado que fez o Vasco permanecer na segunda divisão em 2021, a gente não quer mais isso, né? A gente não quer mais desculpa. A gente não quer ver o Vasco patinando no Campeonato Carioca, perdendo pra Boa Vista, perdendo pra Portuguesa, perdendo pra Volta Redonda, e com um papinho de que, não, é laboratório, não, estamos aqui só formando o elenco. Tiveram desde novembro, né? O Vasco tá de férias desde que levou aquela peia do Botafogo, aquele 4x0 de São Januário, no dia 7 de novembro. Desde aquele dia, o Vasco já está de férias, né? O Vasco já poderia começar ali, planejar a temporada de 2022. Mas essa lentidão da diretoria, né? Já fez tudo ficar atrasado de novo. E hoje, dia 4 de janeiro, faltando 20 dias aí pro início do Carioca, o Vasco não tem nenhuma equipe pra fazer um coletivo, né? Não tem ali um time titular, um time reserva pra treinar um contra o outro. Então, é uma situação realmente que beira o desespero. E sabe qual a impressão que dá? É que essa diretoria meio que tá fazendo isso de propósito, cara. Porque não dá pra imaginar que eles possam ser tão incompetentes dessa forma. Dá a impressão que eles estão fazendo isso de propósito pra poder enfiar goela abaixo do torcedor e do sócio a SAF. E não tô aqui nem dizendo que sou contra ou sou a favor a SAF. Eu acho que é um projeto interessante, que tem que ser melhor debatido, mas que não pode ser enfiado assim, goela abaixo, no desespero, né? No desespero do torcedor. Porque o torcedor vê essa gestão que é incapaz de fazer qualquer coisa. Que se mostra incapaz de fazer qualquer coisa. E aí daqui um mês, se continuar desse jeito ou pior do que tá, vai chegar daqui um mês o torcedor, pelo amor de Deus, vende isso aí pra alguém. Vende, bota uma SAF aí no lugar, faz alguma coisa. Porque com esses caras aí não dá pra continuar. Então parece que tá tudo sendo feito de uma forma proposital pra que o torcedor do desespero engula a venda do futebol goela abaixo. E não é assim que a coisa tem que acontecer, né? Um assunto como a SAF tem que ser debatido, tem que ser explicado, tem que, pô, o torcedor tem que entender direitinho pra ter a sua opinião. Mas, enfim, cara, esse 2022 realmente, realmente tá começando aí de uma forma bastante preocupante. Mas a gente tá sempre aqui na torcida, né? Pra que no meio aí do caminho o Vasco se encontre e consiga fazer aí uma campanha de acesso. Mas, neste momento, eu vejo o Vasco, infelizmente, olhando mais pra parte de baixo da tabela do que olhando pra parte de cima pra subir. Infelizmente, é verdade. Não tô aqui pra tentar iludir alguém, pra mentir pros outros, não. A minha visão, neste momento, hoje, eu tenho mais medo do Vasco ser rebaixado pra Série C do que o Vasco subir pra Série A. Porque essa gestão que tá lá já se mostrou completamente incapaz de montar um time de futebol. Incapaz de gerir um clube de futebol. A gente nunca teve nada tão ruim na história do Vasco como essa gestão de Jorge Salgado. Mas, enfim, desculpa aí o meu pequeno desabafo, né? Sobre esse futebol do Vasco aí que tira o sono da gente. Vamos aqui atualizar as duas contratações que o Vasco anunciou hoje. Não dá pra chamar de reforço, né? Duas contratações. O Vasco anunciou hoje mais dois jogadores pra temporada de 2022. O Vasco anunciou o Vitinho e anunciou o Raniel. Primeiro, o Vasco anunciou a contratação do Meia Vitinho. Da seguinte forma, o Vasco publicou nas suas redes sociais, no seu site oficial, o seguinte. De olho nas competições da temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama concluiu nessa terça-feira a contratação do Meio Campo Vitinho. O jogador de 22 anos vinha defendendo as cores do Corinthians e chega com o contrato de empréstimo até o final da temporada. Natural de Guarulhos, São Paulo, Vitinho se profissionalizou no Corinthians, onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017. Foi promovido o elenco profissional do Clube Paulista na temporada de 2021. O atleta ainda soma passagens pela seleção brasileira sub-17. Vitinho, meia, 22 anos, anunciado pelo Vasco e chega por empréstimo até o final da temporada. Depois, mais ou menos uma hora depois, o Vasco anunciou a contratação do Raniel, jogador que também já estava fechado com o clube. E o Vasco publicou ali nas suas redes sociais, no seu site oficial, anunciando de forma oficial a contratação do Raniel. Raniel tem 25 anos e a sua principal passagem no futebol brasileiro foi no Cruzeiro. Lá no Cruzeiro ele disputou 88 jogos, marcou 16 gols e foi bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Depois, em 2019, ele foi negociado com o São Paulo, porém permaneceu lá no São Paulo por pouco tempo. E depois foi para o Santos, onde permaneceu nas duas últimas temporadas, jogou muito pouco nas duas últimas temporadas e agora vem por empréstimo ao Vasco nessa temporada de 2021. Bom, e agora aqui vamos falar sobre Amaridia, essa novela Luiz Amaridia, que está se arrastando nas últimas semanas. Duas informações, primeira do Atenção Vascaínos e depois do jornalista José Roberto Coutinho no portal IG. Primeiro, Atenção Vascaínos, o Flávio Dias informou que uma pessoa envolvida na situação do Luiz Amaridia confirmou que o jogador botou na cabeça dele que quer vir para o Brasil jogar no Vasco. O desejo do jogador é esse. Na cabeça dele, ele já decidiu, ele quer vir para o Brasil jogar no Vasco. Tanto que ontem ele nem se reapresentou lá com o elenco do Vélez. Não quer ficar no Vélez, quer vir para o Brasil. E a informação de hoje do portal IG, do jornalista José Roberto Coutinho, é a seguinte, que o Vélez está só aguardando o Vasco acertar pequenos detalhes para emprestar Luiz Amaridia. Segundo eles, já está tudo ok entre Luiz Amaridia e Vélez, tudo ok entre Vasco e Luiz Amaridia. Falta apenas o Vasco ajustar alguns detalhes da proposta que fez ao Vélez. O Vélez mandou uma contraproposta. O Vasco tem que ajustar alguns detalhes para chegar nesse acordo e o Vélez liberar o empréstimo do jogador. Então, depende nesse momento, mais o Vasco. Está nas mãos do Vasco ali. Basta o Vasco fazer um esforço, um pouquinho, né? Um pouquinho de esforço ali para poder fechar a contratação do atacante Luiz Amaridia. Nesse momento, muito próximo de ser anunciado pelo Vasco. Bom, e para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre patrocinador. O Vasco que confirmou a saída da Havan, mas confirmou também, né? Que já fechou com dois outros patrocínios, mas que não vai divulgar neste momento. Vai divulgar durante o mês de janeiro. Vou ler aqui rapidinho a nota oficial do Vasco comunicando a saída da Havan e a chegada de dois novos patrocinadores. Vamos lá. O Vasco disse o seguinte. O clube de regata de Vasco da Gama informa que está encerrando o contrato de dois anos com a Havan. Agradece a parceria durante esse período e deseja sucesso para a empresa. O Vasco aproveita para informar que concluiu negociações de patrocínio para a camisa. Barra de trás, das costas e a barra da manga. E os dois novos patrocinadores serão anunciados em eventos próprios durante o mês de janeiro respeitando suas condições comerciais. Então, a Havan saiu e duas novas empresas vão estampar a marca na camisa do Vasco em 2022. A gente aguarda para saber quais são essas duas empresas. Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante. Se inscreva no canal. Saudações às caínas. Até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!